Ele é o rei dos reis Ele é o senhor dos senhores Não há Deus como o nosso Deus Inmutável Inigualável Invencível AMLC Te louvarei Pelo que tu és Te exaltarei És o grande rei Oh, oh, oh De a fé Oh, oh, oh Oh, oh De a fé Deixe o levantar do sol Cante Deixe o levantar do sol Até o anoitecer Tu és digno Tu és digno Tu és digno Deixe o levantar do sol Até o anoitecer Tu és digno O grande coral Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Café Oh, oh, oh Oh, oh, oh Café 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 Te louvarei Te louvarei Te louvarei Pelo que tu és Te exaltarei Te exaltarei Tu és o grande rei Eu sou o grande rei Oh, oh, oh Oh, oh E a fé Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh E a fé Vejo levantar do sol Até o anoitecer Tu és digno Tu és digno Veja o levantar do sol Até o anoitecer Tu és digno Tu és digno Veja o levantar do sol Até o anoitecer Tu és digno Tu és digno Veja o levantar do sol Até o anoitecer Tu és digno E o grão de coral, cante! Café 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 Onde estão os homens? Vem, vem! Tu és Senhor Tu és digno de louvor Solta o way! Tu és Senhor Tu és digno de louvor Com o trau do Tu és Senhor Tu és digno de louvor 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 GEL Maurício Tu é Senhor Tu é Digno, te loucou Tu é Senhor Tu é Digno, te loucou Tu é digno Tu é digno Vem, vem, vem Só Tu é Digno Só Tu é Digno Tu é Digno Tu é Digno Tu é Digno Só Tu é Digno Ao Pai, o Meritário ao pai e o bebê o início e o fim o El Shaddai ele é o fim tu és irmão não é ninguém como nosso Deus tu és e uma só voz o rei do jeito menina Aplauda o nome do Senhor Jesus, ele é o rei dos ex, ele já faz presente aqui neste lugar.